Olá galera do Maringá, aqui é o Tupanzinho, agora treinador do Grêmio Maringá, espero fazer um bom trabalho aqui, conto com o seu apoio, espero que você compareça aí nos treinamentos, nos jogos, para que nós possamos aí fazer um bom trabalho, beleza? Tupanzinho, agora treinador do Grêmio Maringá, um abraço a todos, chique, adeus.